Ah, que velho, vamos jogar mais um chip, chipdeiro, massa, deixa eu ajeitar aqui, beleza, aqui ó, vamos jogar um chipdice, chipdice, beleza, deixa eu olhar aqui no configura sedes, beleza, cara, deixa eu apertar o... F, porra, qual o botão que apertava, bicho, que voltava o jogo, acho que era o B, deixa eu ver aqui, lodg, é, nossa, vocês podem ver que eu tô controlando aqui, ó, ó, vamos lá, 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 fazer esse jogo aqui, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho aqui, cara, chipdice, aqui tá aqui, chipdice, tá ali, ó, vou botar no chip. ó, ó ó ó que grandes Gabri Brad não quero saber, não quero entender não quero saber não quero falar inglês não nossa o burro travou aqui cara ué ué o burro não quer andar não essa porra ué mano deixa eu dar uma olhada aqui no 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 configurit input na B aqui no A agora vamos ver se esse esquilo idiota anda ué ué tá pausada essa porra que isso ué 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 Jogadinho assim! Bora, bora! Vou levar essa caixa aí! Vou lá para cima! Subi-ra-ba-ba-ba-ba-ba Subi-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Olha lá, cachorro-diamoli! Vocês percebem que o meu mulher filho quer morrer, eu sou cachorro idiota! Você percebeu que o boneco não mora aqui? Olha a abelha, que massa, ó! A abelha tá doida, cara, ó! Vai desvirar uns bichos todos, ó! Nossa, a abelha é uma velha! Toma cachorro! Cachorro de abelha! E abelha! Vou pegar esse negocinho aqui pra calhar! Ah, eu soube! Ah, eu soube! Cachorro de abelha! Pô, cara, que leg! Nossa! Nossa! Joguei... ... da locadora, né? Vou mostrar pra vocês! Vou mostrar pra vocês! Que o boneco não quer morrer! O boneco não morre! Aí eu vou zerar esse jogo, né? O boneco não morre! O boneco não morre! Aquela ali é uma espécie de um laboratório! Aquela ali, cara! Aquela ali é um vidro de laboratório! Vou botar... Vou jogar meu boneco lá, olha! Toma rapidinho, ó! Ah, perdeu a graça aí, cara! O nosso chiptiles! Vai, ó! Tem que botar aqui, ó! Tem que pegar esse negócio aqui, botar aqui! Vai, cair em cima da cabeça dele, viu! Boa, bicho! Ó, bota ali, cara! Ali, ó! Tem que empilhar certinho! Meu, meu camisinho! Viu, ó! Você pula lá pra cima, ela assim, ó! Ah, perdeu a graça já! Deixa eu acertar um pouco aqui a câmera! Acertar um pouco aqui... Vou botar um buraco aqui de rato! Vou pegar esse negócio aqui, cara! Pra lá! O que é aquilo ali? Agora o chefe! Ó, tia! Você vai desviando esses bichos aqui, cara! Cara, tem que fazer o que aqui? Tem que dar lá pra cima, será? Ah, tem que dar aquela pra cima lá, ó! Viu? Você pode ver que na época... Na época eles tacavam até os bichos pra cima já, ó! Tá vendo, ó! Ó! Multiuso! Chefe multiuso! Vai, some! Ah, que ferro, filha da puta! Nossa! Merda! Zonicli! Massa! Esse desenho! Passava direto pra esse desenho! Tic-tac! É, porra! Fat cat! Fat cat! Não quero saber lembrar dessa porra, não! Vou botar no bico! Espera, cara! Será que eu vou... Será que eu vou ter a fase de novo? Ah, não! Vou pegar essas caixinhas aqui, cara! Beleza, cara! Vou levar... Em cima desses ratos que até agora... Quero saber de onde que esses ratinhos... Oh, box! Oh, box! Taca aqui, ó! Ó! Esses ratos chatos... Eles não perceberem que o meu boneco não mora, hein! Não mora, hein! Aí, Edu! Não mora mais! Não mora, hein! É só pegar essa caixa aqui e fazer assim, ó! Aí, taca a palavra! Nossa! Foda! Deixa eu pegar essa caixa ali! Ó! Meu boneco tá imortal! Ai, que legal! Valeu! Deixa eu pegar esse cara! Esse... Esquilo! Ele não gosta de tomar Bindsets! Deixa eu pegar aqui! Antinjo! Deixa eu pegar esses itens aqui, ó! Toma! Ó! Ó! Ixi, cara! Agora ele morreu! Carro dentro da panela! Carro dentro da panela! Carro dentro da panela! Carro dentro da panela! Ah! Bom! O que é ще? Eu vou tirar esse negócio de mim, eu decidi ligar esse chuveiro, que o meu esquerdo não pode tomar vair. Estranhinha, estreia do Super Mario. Vem aqui que eu vou ter vida. Meu boleto está em Warpeds. Warpeds. É uma massa, meu carasco. Meu Deus, velho. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, olha essa abelha ali, o cara me jogou ali na panela. Ai, meu estilo. Ficou meu esquilo Vou fazer Esse jogo, cara Meu esquilo Ficou Especite 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 Porra, outro Fake mil Que ela porra ali, velho Porra, eu quero saber Ficou meu aqui não Me toma caixadada Toma madeirada O outro aqui, ó Toma Esquilo de apóreo Agora eu Toive Toma Toive Toy Story Ó Beco Carreiro Nossa, o moleque travou assim, ó Beleza, cara Beleza, cara Speed vai ficando por aí Deixa eu dar um save aqui Beleza Deixa eu dar um save aqui Eu vou ver se ficou na sincronia, né Se ficou na sincronia direitinho, cara Se ficou legal Se vocês gostaram desse jogo Quiser Que eu faça o jogo até zerar Vocês deixam nos comentários aí, beleza, cara Fui De ligar aqui